bom dia galera tô aqui pra falar a respeito de um vídeo que eu vi aqui no kawaii o rapaz é comentando sobre né que ele trabalha de roça o vídeo dele é sobre roça e quase que nem o meu né eu moro aqui no interior moro na roça também é um respeito que ele eu acho que planta um feijão aí não está tendo valor né mas é aquele ditado gente as coisas da gente a gente planta para vender contar na mão da gente as coisas não a gente colhe não tem valor né as coisas só passa a ter valor depois que passa para a mão do rico tá na mão do rico aí o valor lá em cima é alto só as coisas do povo que não tem valor entendeu a gente trabalha se acabando na roça dando sangue mas já sabe quando vai vender desvalorizado as coisas do do pobre né a gente trabalha que nem a desgraça dando o sangue derramando suor mas quando tá na mão da gente não tem valor não gente a mercadoria que a gente colhe na roça né agora quando passa para a mão do rico aí o valor tá lá em cima quando a gente vai comprar as coisas no mercado o valor tem vendo um quilo de feijão aqui por quatro cinco reais aí quando vai comprar no mercado tá de 10 11 12 é para lascar com pobre mesmo e aí minha gente já sabe a gente trabalha porque tem que trabalhar para poder sobreviver mas a nossa mercadoria é muito desvalorizada a mercadoria do pobre quem gostou já curta já comenta e compartilha aí galera quem gostou já segue também